e voltamos meus amores estamos aqui novamente fazendo mais uma parte aí da resbittencourt agora passando pela cidade de registro e bebês registro ai meu corpo tá doento daqui a pouco vou fazer aquela paradinha maravilhosa eu queria parar no quatro irmãos mas eu tô em dúvida se eu paro ali no Petropen não no Buenos Aires ou no quatro irmãos eu gosto muito de parar no quatro irmãos que é espaçoso o banheiro é perto tudo sabe organizadinho deixa eu ver como que vai estar o Buenos Aires ali e aí eu decido onde parar eu não gosto de parar num lugar só sabe ter um endereço fixo não acho legal eu tô sem carga tô vazia mas mesmo assim eu sou meia cismada com alguma coisa sempre eu sempre fui viu gente seja ônibus ou caminhão sempre fui cismada assim é normal já é de mim pra passar a carreta aqui esperar o carro aqui tem um carro aqui do meu lado esperar ele passar aí olha meus amores eu vou falar pra vocês inúmeros lugares nessa descida minha de queimadas viu fiz um vídeo aí falando pra vocês e hoje tá campeãs e hoje lugares que estão pegando fogo eu passei no lugar e agora aqui na regis mesmo o lugar tava pegando fogo gente era muito próximo a uma casa muito próximo dá um desespero porque você não sabe né gente eu vou parar lá no quatro irmãos mesmo tá dá um desespero você ver aquela quantidade de lugar pegando fogo sabe é não achei legal não tá aqui ó passando pelo grau Buenos Aires mas eu gosto de parar lá no quatro irmãos vou comer alguma coisa pra eu poder seguir viagem tem um penha parado aqui só o penha eu não gostava muito de parar aqui não sou sincera pra vocês quando eu tava no ônibus nada contra mas eu não gostava muito não na parte do ônibus eu não sei como que é a parte dos caminhão eu tenho que parar um dia pra ver né porque eu ainda não sei como que funciona a parte dos caminhoneiros mas no ônibus eu não gostava muito não sempre que você me olha você me fascina eu fico louca por você e esse amor me domina tá ouvindo música como sempre né podemos sair por aí fazer um programa legal então fim de semana curtir que tal que tal e aí gente que tal fim de semana curtir bora que tal que tal tá bem o escânia da pepsico dois escânia da pepsico fica bonito né o escânia dessa na carreta da pepsico fica bonito né podemos sair por aí fazer um programa legal fim de semana curtir que tal que tal quilômetro quinhentos e cinquenta e um é o palco do momento passando agora pelo como é o nome disso aqui gente? pelo radar pra cuidar hein Curitiba duzentos e dezessete quilômetros até Curitiba duzentos e dezessete quilômetros logo ali já eu chego lá faz cinco da tarde eu acho que eu tô por Curitiba é que eu vou fazer uma parada ali mas acho que faz cinco, seis horas eu tô por lá aí eu vou aproveitar pra descansar não sei porque eu tô com esse sono vocês acreditam? eu coloquei o relógio pra despertar quatro e meia da manhã pra eu ir pra academia nossa eu vou falar pra vocês viu ah eu nunca perco um horário da academia aí despertou o celular eu acordei aí peguei passei o dedinho assim sabe aquele dedinho quando passa mais cinco minutinhos eu nunca fui a favor desses cinco minutos gente nunca fui peguei no sono vim acordar sete e meia da manhã minha academia era das cinco às seis perdi a academia ah aí tive que agendar pra amanhã como eu chego amanhã cedo agendei pra amanhã à tarde poder fazer a esteira eu vou falar pra vocês viu esses cinco minutos e eu não sei porque que eu dormi desse jeito porque eu fui deitar era nove horas da noite é acho que foi oito, nove horas da noite eu já fui deitar eu capotei então não era pra eu estar cansada e hoje parece que nossa senhora parece que eu não dormi à noite ufa você tá doida? de onde vem tanto sono né gente? quando eu tô em casa eu queria conseguir acordar tipo dez, onze horas da manhã mas eu não consigo gente eu acordo sete horas da manhã seis horas da manhã pra fazer as coisas queria muito conseguir acordar mais tarde mas não vai não você não me engana fico longe de você esse amor ai meu Deus que sono é esse restaurante posto búfalo será que é bom? nunca parei tem vários lugares aqui que eu nunca parei saber se é bom né vai de sossego você nossa vou falar pra vocês essa Regis aqui é um sossego que diferença que é fazer Regis Bittencourt e Fernão Dias meu Deus Fernão Dias você já estressa só de entrar nela a Regis ela te traz uma calma uma tranquilidade uma coisa assim tão zen eu não tenho eu não tenho como não dizer que eu não amo essa rodovia eu amo quer dizer que tem coisa mas é bom demais o pessoal vai falar que eu preciso parar pra descansar né gente a minha câmera baixou por isso que vocês estão vendo mais aqui ó vocês estão vendo mais aqui não a estrada porque a câmera baixou ali no banco gente ai que absurdo vocês desculpa eu ai não acredito é ela baixou mesmo ficou legal não vou ter que parar pra poder arrumar né senão não vai ficar legal os vídeos parar pra arrumar com um jeito de finalizar legal tem que parar hoje eu estou um bagaço vocês estão vendo né bagaceira toda só por Deus estamos saindo de registro para Pariqueira Pariqueira Sul acho que é isso Pariqueira Sul é as divisas né que tem entre uma cidade e outra olha isso a placa diz um minuto para o grau Petropen seria muito bom poder parar lá mas ele está à minha esquerda tem até o retorno mas eu estou com preguiça eu estou com preguiça de tudo hoje né vocês estão vendo até lhe falar de manhã eu estava até bem agora gente do céu que preguiça que eu estou você está doido vamos ver se eu consigo se ela não vai cair né gente que a câmera as vezes cai vamos ver se eu consigo chegar até o grau até o grau até o posto patrimônio que as vezes ela cai quando ela começa descendo assim ela acaba caindo gente nós temos uma parada né de descanso de uma hora então o que eu vou fazer vou parar no Quatro Irmãos e eu vou descansar eu vou precisar dormir essa uma hora para eu poder seguir viagem porque eu não sei o porquê que eu estou cansada desse jeito porque eu não fiz nada não trabalhei ontem a não ser dar um tapa em carras uma coisa ou outra mas não trabalhei ontem porque eu não era para ficar nesse cansaço que eu estou mas aí eu vou dar uma cochilada para dar uma renovada porque parece que não mas as vezes um cochilo de 10, 15 minutos faz toda a diferença nossa, que mais e aí daqui a pouco eu estou bem melhor Deus quiser né e aí Aqui à minha esquerda está o grau Petropenho, que é um homem de paixão, já falei em vários vídeos. Tem tanto o lado do caminhoneiro quanto o lado do ônibus, tem até um cometa, um catarinense parado ali. E o atendimento é maravilhoso. Um pouco mais à frente está o Dionísio também aqui na esquerda, tem uma chuleta, meu Deus do céu, você tá doido? Não falha de chuleta não, que dá vontade de comer. Tem uma chuleta maravilhosa no Dionísio. Nossa, é de lamber os beiços, gente, você está entendendo não. E é grande, tá? Não é coisa pequena não, é grande. Eita! Obrigada. Saúde pra mim, obrigada. O que está acontecendo comigo? Estou entendendo isso. Ai, ai. Aí a seis quilômetros à frente está a minha parada, que é no Quatro Irmãos. Nossa, eu não estou me entendendo. É sono, abrindo a boca, espirrando, é... Será que eu estou ficando doente, gente? Será? De novo? Não é possível, né? Aí, eu não sei, viu? Imunidadezinha baixa, será? Eu estou de novo? Ah! Socorro, Deus! Fazendo de tudo pra perder as gordurinhas. É, eu acho que deve ser mesmo, porque como eu estou acordando muito cedo pra correr, o organismo sente, né? O organismo acaba tendo que se adaptar a uma nova situação. Aí muda algumas coisas de comer. Claro que eu não estou mudando radicalmente, mas de jeito nenhum. Eu estou parando aos pouquinhos de comer algumas coisas, mas eu não vou deixar de comer, não. Porque eu acho que esse é o problema de quando a gente começa a fazer algo pra melhorar a saúde. É querer mudar radicalmente da água pro vinho. E o organismo, ele sente muito a mudança. Porque ele está acostumado com aquelas porcarias, né? E aí, se a gente inventa de mudar, é uma mudança muito drástica e não rola, não. Mudar mesmo. Ó, Penha, olha que coisa mais linda passando por aqui, gente. A empresa Penha está de parabéns. Os ônibus deles são lindos. Eu sempre achei o ônibus da Penha muito bonito. GBN 13 AM. GBN 13 AM. É uma rádio, viu? É uma rádio. Não é a primeira vez que eu vejo essa placa. Essa faixa. É uma rádio. Mantenha os faróis acessos. Eu deixei hoje só o LED e o milho aceso. Deve estar lindo. À noite é que fica bonito mesmo, né? Quando a gente acende só os LED e o milho. Nossa, fica lindo a noite. Só que aqui na Résio ainda é mais tranquilo. Agora na Fernão Dias, pra enxergar, meu Deus do céu, aquele monte de buraco. Dá não. Tem que ser com farolzão alto, o milho, o LED e tudo. 200 quilômetros para Curitiba, 200 quilômetros. Estou na metade. Já rodei 210. Estamos chegando no Quatro Irmãos. Já ia falar de Onísio, gente do céu. Estou literalmente aloprada hoje. Você está doido. Aquela paradinha gostosa, indo no banheiro. Eu estou até usando óculos hoje de dia, gente. De grau. Por causa dessa dozinha de cabeça. Não sei o que é essa tonturinha que eu estou sentindo. Estou até usando coisa para ver, né? Vai saber o que é. Lembrou? Não, é ponte de ônibus mesmo. Quatro Irmãos tem dos dois lados, viu, gente? Olha. Olha. Olha que barulho mais gostoso do retardo diminuindo a massa. Que delícia. Para entrar no posto, gente, tem que entrar devagar, viu? Não é com tudo, não. É devagarinho. Está vazio, vocês estão vendo? Vazio, vazio. Eu só vou escolher a vaga para parar. E parar. Tirar aquele cuchinho gostoso. Quando você está vazio, é pior para parar, sabia, gente? Para você acertar essas faixas aqui. É impressionante com a carreta, como é difícil. Mas é, viu? Difícil, não parece, mas é. O pessoal já falou logo. Olha a mulher dirigindo. Fiquem com essa visão maravilhosa, gente. Até daqui a pouco. Beijo. Deixa eu ver aqui a mensagem. Chegou do cheque. Tchau.